Alô, Lourinho! Ela está de volta! A maior feira de portões abertos do Brasil! A festa da família! De três a doze de junho, Ourinhos volta a respirar FAP! Com entrada gratuita no recinto e todos os shows gratuitos! Expositores de todo o Brasil! Ampla praça de alimentação! Parque de diversões! Rodeios! E a tradicional cavalgada! Quinquagésima quarta FAP! Shows com Raça Negra! Jorge Henrique Rodrigo! Pleiton e Romário! Por que você está chorando? Ícaro e Gilmar! E na despedida! Como é que eu vou beijar seu rosto? Se eu já beijei sua boca! Casa Worship! Essa casa é sua casa! Nós deixamos! Nós deixamos ela pra você! Jesus! Diaguinho! Quem poderia beijar? É! Aqui domingando com você! É! Contando as horas por querer! 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 Eduardo Costa! Ainda tô aí! Tô nessa moda que cê tá ouvindo! Tô na saudade que cê tá sentindo! Jorge e Matheus! Mas o som do seu carro só toca indireta! Para de filmar o painel e vira trela! Só sai saudade desse alto-falante! Atrás do histórico cê tá molhando o volante! Patati e Patatá! Liberte a criança que existe em você! Criança é a alegria de viver! Letícia Coimbra e Zé Roberto! Viremos é delivery do seu amor! Só telefonar ligou, pídeo chegou! Meu coração tá disponível! Pode entrar, fique à vontade! Entrada gratuita e shows gratuitos é só na FAP de Ourinhos! A maior feira de entretenimento da família! A gente se encontra na escadaria da FAP! A maior feira de Jesus! Música A CIDADE NO BRASIL